A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje mudanças no comando dos ministérios. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá o Vivo traz os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, vai ser substituída por Aloysio Mercadante. Ele deixa o Ministério da Educação, que comandou por dois anos. Antes, Mercadante tinha sido ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Educação passa a ser comandado por Henrique Paim, atual secretário executivo da pasta. Paim ocupa a secretaria executiva do MEC há oito anos. Antes, tinha sido presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou a substituição do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A pasta passa a ser comandada por Arthur Quioro, atual secretário de Saúde da cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. De acordo com a nota divulgada pela Presidência da República, a posse destes novos ministros está prevista ou marcada já para a próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações.